Eu não quero ver ninguém, nem mais sentir o que quer que seja Eu não quero ver ninguém, nem mais sentir o que quer que seja Um soco no peito, receio de nunca amar Um soco no peito, receio de nunca amar ninguém Há uma hora atrás não dava nem pra disfarçar Me olhava no espelho, começava a incendiar Alguém me puxa, alguém me agarra Alguém me faz me sentir vivo, alguém me para Alguém quebrou o meu espelho e me deixou bem preso Eu consegui o que eu queria e não, não tô surpreso Me esvaziaram sim, ainda tô afim Eu tô vazio, eu espremi o que sobrou de mim Eu sei que é difícil de dizer Eu consigo o que eu quero, não dá pra mexer Não dá pra mexer Não dá pra mexer Eu, por não saber amar Me permiti poder tocar, poder gozar Mas só me fez chorar Agora eu sei de onde vem esse tesão fudido Que vai fudir comigo Agora eu sei de onde vem esse tesão fudido Que vai fudir comigo Eu não quero ver ninguém Nem mais sentir O que quer que seja Um soco no peito, receio de nunca amar Um soco no peito, receio de nunca amar ninguém Um soco no peito, receio de nunca amar ninguém